Ontem teve a posse do Milley e hoje a gente já começa o programa com um assunto que está tomando conta da imprensa brasileira e também da imprensa internacional. Tudo o que aconteceu ontem nessa cerimônia e principalmente as definições do novo governo argentino. O Milley assume e já deu a primeira canetada em turma. Caiu de 18 ministérios para 9. Javier Milley inclusive tomou posse com uma cerimônia marcada pelo discurso sobre os dias difíceis, a promessa de uma nova era no país, dentre várias outras questões. E enfatizou uma frase que virou hit desde ontem. Noai Plata, Mano Ferreira. Comigo esse time de primeira vai discutir esses e esse e vários outros assuntos relacionados à economia, política, variedades. Tô com Mano Ferreira, Felipe Monteiro, Nelsinho Kobayashi e ao meu lado Fabrício Naitzky, que não é mais o homem Taylor Swift e sim o homem Paul McCartney do Felipe Monteiro. Bom dia, Fabricião. Bom dia, Paulo. É muito importante a gente ser eclético nessa vida. Isso é verdade. Meu amigo, me conta assim, o que você destacaria da cerimônia de ontem? São tantas coisas para destacar, é difícil a gente escolher um tema só, mas o discurso de Javier Milley foi um discurso bastante forte. Ele homenageou o liberalismo, falou sobre a situação econômica do país, que é de fato gravíssima. Não poupou palavras. Inclusive até repetiu aquele lema dele, o Viva la Libertad. E aí eu não posso repetir a última palavra aqui, mas ele falou três vezes no final. Em espanhol eu acho que pode. Em espanhol pode? Não sei se a audiência vai gostar nesse horário. Tem criança ouvindo. Melhor não, vamos deixar pra lá. Caramiolas. É. Viva a liberdade, caramiolas. Viva a liberdade, carambola. Caramiolas, lá na Argentina, é caramba. É a mesma coisa que caramba. Tem um contexto completamente diferente, né? O Fabrício também fica só com essa... Não vamos pensar besteira, vamos deixar pra lá. Olha só, também teve o dedo do meio de Cristina Kirchner na chegada ao Congresso, que repercutiu muito na imprensa argentina. Esse é um fato muito importante. Ela que, quando recebeu ali Javier Milley, a princípio na chegada no Congresso, estava com cara feia. Depois, os dois ali, ela viu o bastão presidencial de Milley com os cachorros de Milley. Essa frase é estranha, né? Ela viu o bastão presidencial. Viu o bastão presidencial. Vamos começar a competir, ó, Fabrício. Desculpe. Tá complicado. Eita, nossa. O Fabrício, ela pegou o dedo do meio e fez uma sinalização bem educada, né? Mais ou menos, né? Nem tão educada assim. Vamos lá. Ela deixou ali um recadinho para os apoiadores do Milley, que também não pouparam elogios para a Cristina Kirchner, né? Falaram bastante contra ela nessa chegada ao Congresso. E hoje está aqui também para a participação do presidente Jair Bolsonaro, que durante o discurso de Javier Milley, o discurso voltado à população ali na frente do Congresso, ele se sentou ao lado dos chefes de Estado que estavam presentes. Então, isso que eu quero entender. Não é do protocolo, né? Não, é do protocolo. Não se sabe se foi uma iniciativa do Javier Milley que Bolsonaro se sentasse àquela posição. A gente que acompanhou aqui ontem durante o Jornal da Manhã, a gente acompanhou na íntegra o discurso, nós não vimos na imagem o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Apenas Bolsonaro, ao lado ali de Lacajipou, ao lado de Santiago Pene, ao lado também de Gabriel Boric, respectivamente, os presidentes do Uruguai, Paraguai e Chile que estavam presentes. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na sua primeira viagem à América do Sul, desde o início da guerra, essa é uma sinalização relevante. Embora ele não tenha ali uma importância econômica, uma importância talvez diplomática tão grande, é um gesto, é um sinal. Inclusive aumentou muito a segurança lá na Argentina pelo fato do Zelensky estar lá, né? Sempre que o Zelensky viaja, é um dispositivo de segurança muito especial. As viagens não são anunciadas com muita antecedência, o plano da viagem não é anunciado com muita antecedência, tanto que ele pousou em Brasília, o avião presidencial do Zelensky precisou pousar em Brasília para reabastecer, e não se sabia disso até então, né? Só foi divulgado depois que aconteceu esse pouso. E a informação é que quando ele pousou no Brasil, ele tentou ter uma reunião com o presidente Lula, e o presidente Lula negou, dizendo que estava em cima da hora, sábado à noite. Agenda, né, Mano Ferreira, não é uma coisa fácil de administrar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa imagem que vocês estão vendo, para você que está no rádio, a gente está exibindo agora uma imagem de um combo Bolsonaro, podemos dizer assim. É um combo. Foi cumprimentar o Millet, o Bolsonaro, a Michele, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, e também o Valdemar Costa Neto, presidente do partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas imagens são muito claras e elas viralizaram ontem na internet, depois que vários aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro publicaram nas redes sociais. E eu acho que isso aí foi construído pelo Eduardo Bolsonaro, certo, Mano Ferreira? Sim, é o que tudo indica. O Eduardo Bolsonaro é o principal integrante do clã Bolsonaro de respeito a articulações internacionais. O Eduardo Bolsonaro é o articulador da CEPAC, aquele congresso conservador que acontece em várias partes do mundo, e é também o principal interlocutor com lideranças da direita em outros países. Agora, deixa eu entender de vocês o seguinte. Ele já deu a primeira canetada, né, Fabrício? Então, teve a redução aí de 18 para 9 ministérios, 14 medidas econômicas importantes. Ligou a motosserra. Isso pode ser considerado uma motosserra, na avaliação de vocês, ou é mais uma serrinha? Estão falando com um leão ou com um gatinho? Olha, não é aquela motosserra anunciada, né? Aquele vídeo que viralizou do afuera, que é aquilo lá, ia cortar quase tudo, né, Paulinho? Inclusive o Ministério da Saúde. Não teria, segundo o Javier Milley, candidato. Agora o Javier Milley, presidente, voltou atrás com alguns desses planos, adentro para alguns ministérios e fortou só na metade. Mas não deixa de ser um corte drástico, é metade, não são só 50% dos ministérios da Argentina. E quando a gente sai da comparação com as promessas eleitorais e compara com o histórico na Argentina, é uma grande motosserra, porque é um corte de gasto muito expressivo. Não dá para saber se é um corte de gasto expressivo, mano. Esse é o problema, as pessoas têm na cabeça dela... Eu estou falando também do que ele prometeu no discurso, ele fala de cortar 5% do PIB de gasto. É, mas no inconsciente das pessoas, as pessoas traduzem diminuir o número de ministérios para reduzir a despesa. Pode ser que não seja exatamente isso, né. É bom lembrar, por exemplo, que o Milley, ele criou o Ministério do Desenvolvimento Humano, né, que ele congrega três pastas, né, educação, saúde e desenvolvimento social. Ou seja, é impossível você ver uma melhora da política pública nessas áreas congregando tudo em uma pessoa só, né. Então a gente vai ver, com certeza, uma piora das políticas públicas setoriais com essa medida. Mas, Rupi, posso só fazer uma única observação nessa sua fala? Pelo menos com nove ministérios dá para fazer uma reunião e não um evento. Você concorda? Dá para reunir numa mesa. Não. Pelo menos dá para fazer uma reunião com nove ministérios. As reuniões têm que ser entre o presidente e o secretário e o ministro, né, não entre 18 pessoas, né. A não ser que seja uma reunião para você entender globalmente o que está acontecendo. E é bom lembrar, Paulinho, que o Milene foi eleito com discurso antipolítica e uma das primeiras medidas dele foi revogar aquela lei que proibia a nomeação de parente para cargos públicos, né. E nomeou a irmã dele como secretária do governo. Ou seja, é uma politizada impressionante. Liberdade. Isso é uma contradição absurda porque, de fato, contraria qualquer valor liberal à ideia de você privilegiar a própria família. É algo que tem a ver com uma apropriação do Estado. E é uma sinalização muito ruim porque precisa... Se ele quer sinalizar corte do Estado, não pode ser colocando a família para dentro. Peraí, a pessoa que elegeu ele vai receber salário? Claro que vai. Vai ser a secretária de governo. O cara já reduziu tudo. Vocês também gostam de ficar enchendo a paciência do cara. Tá vendo como não dá para ser liberal por inteiro? Isso aí é liberdade por inteiro. Não, isso não é liberdade por inteiro. Não dá para ser liberal por inteiro, mano. Isso não é liberal por inteiro, não. Tem um negócio estatal dentro de nós. Mas isso não é ser liberal por inteiro porque o liberalismo é a liberdade com o que é seu, não com o que é do Estado. Então, nomear a própria irmã é um erro e, enfim, é muito ruim porque, como tem um ditado da ditadura brasileira que dizia que o maior problema não eram as cortes superiores, era o guarda da esquina. Exatamente. Quando você faz uma situação como essa, o maior problema não é isoladamente a irmã do Milley, que já é muito ruim. É o efeito do nepotismo em cascata. É você ter muita gente nomeando parentes. Não, mas peraí. Eu acho o seguinte. A irmã do Milley teve um papel crucial na campanha. Aliás, na campanha não. Ao longo de toda a carreira dele. A carreira política de Milley. Ou seja, ele coloca ela como a grande articuladora do governo, independente dela ser ou não ser irmã. O meu ponto é o seguinte. Como é que você não coloca essa figura em algo oficial? Eu prefiro que seja colocado em algo oficial do que a pessoa fixa em nenhum cargo, mas com um poder maior do que quem tem cargo. Mas o problema é atropelar as regras para isso. Ele mudou as regras. Mas, e aí o que eu estou dizendo é, o efeito dessa mudança de regra vai ser muito ruim. Porque o efeito em cascata de você ter gente em toda a máquina estatal da Argentina, podendo nomear parente, é muito ruim. Mas tem uma coisa. Eu acho, ontem a gente estava discutindo isso no Tá Na Roda, Fabrício. Eu acho que esse é o ponto crucial de todas as medidas que o Milley está trazendo. Se vocês forem analisar, ele não está promovendo uma mudança apenas econômica. Ele está promovendo uma mudança cultural na Argentina forte. Vou dar um exemplo para vocês. 76% da conta de energia elétrica dos argentinos é subsidiado pelo governo. Gente, na hora que você chega e fala o seguinte, o governo não vai mais pagar essa quantidade. Você não está só tocando numa questão econômica. Você está tocando numa questão cultural. Os caras estão sendo formados com o Estado pagando a conta de energia elétrica. 76%, inclusive os mais ricos, OPP. Essa história da energia elétrica lá na Argentina não afeta a sua pobre. Ou seja, é choque. Só que é perigoso, né, Paulinho? É perigoso porque o Javier Milley está com uma ideia de mudança drástica. E aí, é claro que as mudanças contra o subsídio, cortando esse tipo de ajuda do Estado para ajudar o cidadão, não é só a energia, né, a transporte e tantas outras coisas, é preciso colocar no cálculo que no dia seguinte o cara vai precisar de energia, o cara vai precisar de transportar. E se é uma mudança tão drástica assim, o resultado não vem de imediato. Então, eu acredito que ele deveria colocar aí uma mudança gradual. Eu acho que ele está certo aí. Deixa eu só acionar a nossa Luciana Verdolim. Turma, vamos para Brasília agora, Fê, por favor, para a gente poder conversar com a Luciana Verdolim. Fabrício, a Lu tem bastidores importantes sobre como que o governo percebeu, avaliou esse evento de ontem lá na Argentina. Chega mais, Luciana. O representante, né, Paulo, do governo brasileiro foi o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, como já era esperado. O presidente Lula não foi, o vice-presidente Geraldo Alckmin também não. E o governo está aguardando com ansiedade as primeiras medidas que vão sendo anunciadas e qual vai ser o papel da Argentina nesse cenário aqui da América do Sul, inclusive dentro do Mercosul, uma vez que Milei já deixou bem claro, né, que não faz festa para o bloco econômico, não fazia questão aí nem do acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia, acordo que subiu no telhado por conta das dificuldades que foram impostas, principalmente pela França e outros países europeus. O que o governo brasileiro está avaliando nesse momento? Que ainda vai ser preciso um pouco de tempo para ver como é que se diferencia o discurso de Milei da campanha do que efetivamente ele vai fazer como presidente da Argentina. A posse chamou a atenção do governo brasileiro. O governo, vale lembrar, né, não gostou nada do ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido convidado. O ministro das Relações Exteriores até fez questão de ressaltar o seguinte, não foi por conta disso que Lula não participou, decidiu não ir à posse, porque o cerimonial de presidente e para esse presidente é diferente. Mas a avaliação que se faz é que causou descontentamento, sim, ao governo brasileiro. As críticas que foram feitas à Lula durante a campanha eleitoral, apesar de Milei, depois de ter sido eleito, né, Paulo? Ter amenizado o discurso, ter dito que Lula seria muito bem recebido no país vizinho e até a nova embaixadora, né, a nova ministra, melhor dizendo, a nova ministra das Relações Exteriores da Argentina ter vindo aqui pessoalmente trazer um convite para o presidente Lula. Fato é que o governo brasileiro está acompanhando com muita atenção o que vai acontecer na Argentina e o discurso é o seguinte, tudo que acontece nos países aqui, vizinhos, nos países da América do Sul, acaba repercutindo nos demais países. Então, assim, se todo mundo tiver problema, acaba respingando, mesmo naqueles que estão melhores, como o governo brasileiro diz, que está numa situação melhor, muitas vezes, do que os países vizinhos. Se todo mundo vai bem, fica bom para todo mundo, o desenvolvimento acaba contagiando os demais países. E é isso que o governo brasileiro está acompanhando com atenção. As relações ficaram estremecidas, sim, mas o objetivo é restabelecer o contato, não um contato mais perto, né, mais próximo, como acontecia com Alberto Fernandes, que era de esquerda, mas a avaliação é que não haverá rompimento, apesar também de não haver muita festa entre os governos. Próximas reuniões internacionais vão ser muito importantes, até para sentir qual vai ser o termômetro dessa relação. Muito bem, Lu, obrigado, minha amiga, pelas suas informações, a Luciana Verdolini nos atualizando como é que repercutiu a posse do Milley lá em Brasília. Vou fazer uma pergunta rápida, continuando aqui no assunto do Milley. Vocês já assistiram Power Rangers? Já assistiram? Mas o Raiz... A sensação que me dá é que o Milley, ele morfou. Sabe quando se apega o relógio e fala assim, é hora de morfar, aí ele apertou, e aí ele se transformou. Ele fez uma metamorfose muito clara, ou seja, ele sai daquele cara mais radicalizado, aquele cara mais efusivo da campanha, para um pragmático. Eu estava hoje de manhã dando uma olhada numa análise do analista político Patrício Justo, que eu queria trazer aqui para vocês, ele disse o seguinte, essa metamorfose do Milley é consequência mais de uma necessidade dele do que de uma convicção. Aí ele complementa, a realidade impõe pragmatismo. Eu concordei 100% com essa análise. É exatamente isso. Mas daí, Paulinho, ele está partindo para o suposto que o Milley verdadeiro é o candidato, é o louco, é o doidão, que agora é uma questão teatral. Eu não sei, tomara que não. Tomara que o verdadeiro seja esse, mas racional. É claro. É claro. Alguém que preze pelo diálogo, não porque é uma necessidade, mas porque é apegado ao diálogo, que é alguém que tenha responsabilidade na existência de um Ministério da Saúde, não porque é um personagem, mas porque de fato está preocupado minimamente com a saúde de alguém e com a participação do Estado. Ele está preocupado com a governabilidade. Ele tem que tomar a que esse seja o Milley de verdade, o novo Milley. Fabrício, você tem informação para trazer para a gente? Sim, sim. A Luciana estava falando sobre a não ida do Lula para a posse do Milley. O embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli, estava na posse ontem, lá no Congresso em Buenos Aires, e ele falou que o Lula não compareceu, porque, segundo ele, ele está muito ocupado com a questão Venezuela-Guiana. Então, ele não teria espaço na agenda para ir à Argentina. Essa foi a desculpa oficial. Foi a desculpa oficial da chancelaria argentina, o que é um pouco curioso, porque o convite veio antes de estourar esse problema, entre Venezuela e Guiana. Claro que sim, a gente lembra que o Daniel Scioli, ele é um embaixador, que vai permanecer aqui em Brasília pelos próximos quatro anos, ligado à esquerda, ligado ao peronismo, ligado ao kirchnerismo, concorreu à presidência pela esquerda lá em 2015, quase foi candidato este ano, não saiu candidato, perdeu a vaga para o Sérgio Massa, justamente. Então, essa foi a desculpa oficial que o governo argentino me deu. Agora, se vocês analisarem, o Milley está fazendo metamorfoses em vários aspectos. Por exemplo, do ponto de vista econômico, na hora que ele nomeia o Luiz Caputo. Luiz Caputo, para quem não sabe, que vai ser o novo ministro da Economia, é um cara contrário a duas coisas. A extinção do Banco Central e a dolarização da economia. Exato. O histórico de Luiz Caputo diz isso. Ele vai lá e nomeia. Ou seja, metamorfose completa. Ou seja, apesar de ser um libertário, que é uma visão mais radical do ponto de vista da economia, no sentido liberal, ele nomeou um liberal ortodoxo para o seu ministério. Então, nesse sentido, essa metamorfose, eu diria que a convicção pessoal do Milley é pelo anarcocapitalismo, mas nunca houve um governo anarcocapitalista em lugar algum do mundo. Então, na prática, ele pragmaticamente deve fazer um governo liberal. Mas tem uma questão... O Milley de verdade é o Milley candidato. Ele é anarcocapitalista. Gente, olha o seguinte, tem gente defendendo na Argentina que o Caputo vai ter mandato restrito. Ou seja, ele deve ficar só um ano como ministro da fazenda da Argentina e nos anos seguintes vai ser substituído por outros ministros mais aliado com a ideia do Milley. Então, não necessariamente a indicação do Caputo para o ministro da fazenda significa que o Milley mudou a ideia dele. A questão é que o Milley, reconhecidamente, o economista que no curto prazo, tendo em vista que a Argentina tem o problema de liquidez dos títulos, ele consegue endereçar essa questão muito melhor, mas depois de um ano, a tendência, pelo que as pessoas estão falando internamente, é o Milley tirar o Caputo e colocar uma questioneada a ele. Nessas imagens que a gente está exibindo agora, a gente vê a família Bolsonaro cumprimentando Javier Milley. Eu quero uma análise de vocês de como vocês viram a participação do Bolsonaro, porque são vários os momentos. Esse é o momento em que eles estão lá na Casa Rosada e é feita uma fila de autoridades para cumprimentar o presidente eleito argentino. Agora, teve um outro momento, que foi o momento do Milley falando fora do Congresso, ali na escadaria, que tem várias autoridades, presidentes ali, inclusive o próprio ministro Mauro Vieira, mas na primeira fila, bem ao lado direito, aparece Jair Bolsonaro, ou seja, uma quebra de protocolo muito clara e um gesto político que o Milley fez para o ex-presidente brasileiro. Como é que vocês viram essa movimentação do Bolsonaro? Olha, Paulinho, o Bolsonaro, primeiro, tem um ponto de identidade com o Milley, que é o fato de ganhar de um candidato de esquerda. A gente precisa se lembrar que o Bolsonaro foi contemporâneo no governo brasileiro, enquanto o Fernandes estava na Argentina e eles não tinham lá aquela boa relação. Então, vem alguém que ganha desse adversário político e já é um ponto de identidade. Mas o que é isso? Eles têm um ponto de identidade na direita econômica, vamos dizer assim, do ponto de vista da economia liberal e tal, claro que com muitas diferenças, mas é também tido para o bolsonarismo brasileiro que o Milley é de direita em especial na economia. Mas eu acho que isso aí tem prazo de validade quando o Milley começar a demonstrar o seu aspecto liberal nos costumes também. Por isso é que o Milley não é o Bolsonaro argentino. O Milley não tem a ver com a direita conservadora brasileira. Para deixar claro, a direita conservadora brasileira é majoritariamente cristã, por exemplo. O Milley, ele é místico, esotérico, ele consulta médium para conversar com o cachorro que morreu. Na religião já tem diferença. Ele clonou o cachorro dele. Clonou o próprio cachorro, inclusive. Foram quantos? Quatro? Seis? Não era isso? Cinco cachorros. Cinco mais um é que ele luta de fato o clone verdadeiro, inclusive reencarnado, tanto que esse não sai nem nas fotos. E que estão talhados no bastão oficial da presidência da república. O bastão que a Cristina viu. Ou seja, o bolsonarista cristão brasileiro não tem muito a ver com esse tipo de ideia mística. Mas veja, o cara que é adorador do Bolsonaro, ele vai na do Bolsonaro. Se o Bolsonaro falar que é A, vai ser A. Se falar que é B, vai ser B. Se falar que é C, é C. Agora, a minha dúvida é, qual é o risco de manchar ainda mais a imagem do Bolsonaro caso o Milley não dê certo? O Bolsonaro vai conseguir escapar do... Por exemplo, imagine em 2025. Vamos nos teletransportar para o final de 2025. O governo Milley pode ter sido um desastre. E aí? Como é que fica? E será um desastre, Paulinho. E será um desastre. Você está torcendo, né? Não, pelo contrário. Você já falou isso antes do cara assumir. Eu torço para a Argentina dar certo, porque é importante para o Brasil, para o mundo, porque a Argentina prospera. Você quer que a esquerda dê certo? Claro que não. Eu quero que a Argentina dê certo, mas o receituário do Milley, você vê que é o receituário completamente equivocado. Agora, em relação ao Bolsonaro e ao Milley, é bom lembrar que, com certeza, a imagem fortalece o Bolsonaro internamente para a craque dele. Não dá para falar o contrário. O Bolsonaro foi recebido na Argentina como chefe de Estado. Ele ficou, inclusive, do lado do Victor Urban, que é presidente da Hungria, que é uma das pessoas mais expoentes da direita do mundo todo. Conseguiu fazer com a Hungria o que o Bolsonaro queria fazer com o Brasil e não conseguiu. Ou seja, mas tem uma discontomia aí, Paulinho. Você vê, por exemplo, claramente, na aposta do Milley, que o Milley teve um amplo apoio popular nas ruas, mas a política externa do Milley, as pessoas que foram na aposta do Milley foi um núcleo muito restrito. Somente oito chefes de Estado foram para a aposta do Milley. Foi uma aposta pobre de representatividade. Pobre de representatividade total. Não é, Fabrício? Quer falar alguma coisa? Não, pode complementar. Demonstra claramente que o mundo todo está vendo com desconfiança o Milley. Ou seja, o mundo todo não está colocando a confiança no Milley que o bolsonarismo está colocando. PP, deixa eu só fazer um rápido break para você que está no rádio. A gente já volta, hein? Não sai, daí a conversa está boa e ela continua. São 10 horas e 24 minutos. Você pediu, Fabrício? Não, complementando exatamente o que falou o PP, eu conversei com especialistas, analistas de relações internacionais, justamente essa questão. A lista de convidados da posse não tem ali um chefe de Estado de nenhuma grande economia do mundo. Você tem, claro, a sinalização do Boric, do Lacajipou, do Santiago Pena, que são aqui da região, vizinhos da Argentina, três vizinhos da Argentina, o Orbán, que é aliado ideologicamente, o Zelensky, que é uma figura hoje muito reconhecida internacionalmente, mas que a Ucrânia não é uma grande economia, nunca foi e dificilmente será. Então, a análise dos especialistas é essa, de que há um temor de que o governo do Milley não seja necessariamente um fracasso econômico, mas que ele possa cometer ali certas gafes, questões diplomáticas que acabem ali futuramente manchando a imagem de certos líderes que demonstrem um apoio mais forte agora, nesse momento. Então, ali é uma certa restrição. Vamos ver o que vai ser desse governo nesse começo e aí a gente entra de cabeça ou não. E agora, vou lembrar, Paulinho, que na Argentina tem eleição cada dois anos, ou seja, cada dois anos, metade do Congresso da Argentina é reformulado completamente. Eu queria entrar nisso. Teve uma quebra de protocolo que me chamou bastante atenção ontem, que foi o Milley não discursar para os parlamentares dentro do Congresso. Ele cancelou esse discurso e montou toda uma estrutura na escadaria fora do Congresso, que é aquela imagem mesmo em que o Bolsonaro aparece junto de vários outros chefes de Estado. Isso aí tem um simbolismo político muito forte. Sim, pelo menos, eu interpretei dessa forma, eu interpretei da seguinte maneira, Mano, ele deu o recado do seguinte, eu não faço parte disso, foram vocês que me elegeram e eu estou com vocês. E, além disso, isso é um recado. Há também uma tentativa de respaldo da sua legitimidade, não apenas com o Congresso onde ele tem dificuldade para construir maioria, mas com a população. Então, ele faz o discurso com o povo, o povo, uma presença grande, estava cheio ali, todo mundo ovacionando o discurso dele para mostrar que a agenda de país que ele representa tem apoio popular. E eu diria que esse foi o grande objetivo do discurso dele. Dois, na verdade. O primeiro, consolidar que ele recebe uma gigantesca herança maldita. Então, ele falou todos os números horríveis, colocou na conta, e aí, por isso, eu acho que ele faz certo a questão dos subsídios, inclusive, porque ele coloca na conta do governo anterior, na conta do peronismo e das décadas de populismo, todos os efeitos ruins que vão vir imediatamente pelas medidas que ele está tomando. Mas o ponto é que se ele não tira de uma vez, enfraquece esse discurso, mas enfraquece o discurso de que isso é resultado da herança. O que ele está dizendo para as pessoas é, olha, vai ser um remédio amargo, mas o que a gente está fazendo é desmontando a ilusão que o governo anterior colocava para evidenciar qual é, de fato, a situação econômica da Argentina. Esse é o objetivo dele. Perfeito, mas a troca do povo passar fome de uma vez, assim, de repente, tem que ser gradual, porque amanhã tem alguém que vai precisar de subsídio minimamente para sobreviver. É claro que dá para você ir tirando devagar a ponto de os resultados das medidas econômicas começarem a surtir efeito. Mas você percebe a diferença do discurso, porque na campanha era vou cortar tudo. Agora é, vou cortar o que dá. Maquiavel, medida em popular e difícil, você toma de uma vez. Ficar fracionando notícia ruim, mas fracionar uma notícia ruim faz com que a percepção da população sobre o seu governo fique sendo diluída. Notícia ruim você traz de uma vez e notícia boa você traz. Ele pode dar notícia ruim, mas ele pode falar a partir de agora a notícia que vai acabar, mas vai acabar aos poucos, se preparem. Mas não tirar de uma vez. Vamos para dar um minuto. PP, antes da sua fala eu vou receber quem nos acompanha pelo rádio. Para você que chegou agora aqui na programação da Jovem Pan, são 10 horas e 28 minutos, a gente está discutindo o governo Millet e principalmente as repercussões políticas dos últimos momentos aí, das últimas horas, desde a posse de ontem lá em Buenos Aires, o envolvimento de Jair Bolsonaro, a ausência de Luiz Inácio Lula da Silva e a crença, a torcida de Felipe Monteiro, mais conhecido como PP por todos, um belo de um esquerdista, tentando de todas as formas dizer que Javier Millet já fracassou, sendo que o cara sentou ontem na cadeira. Certo, PP? Dado concreto, Paulinho, 50% da população da Argentina está na linha da pobreza, 10% de indigente, ou seja, os benefícios e os subsídios que o Estado dá para essas pessoas é o que faz essas pessoas não passarem fome. O Millet atirar esses subsídios de forma total e completa a colocar, implementar a política de reajuste das tarifas de serviço público, o que vai gerar na Argentina é mais miséria e um momento que o Millet tem que ter apoio popular. É bom lembrar que a Argentina, diferente dos outros países da América Latina, a população tem aquele escraixo, a população quando está descontente com os ministros, vão para a rua, secos políticos e não deixam os políticos reagirem. É bom lembrar, mano, que o Caputo, quando foi ministro da Fazenda das Finanças do Macri, resolveu sair do governo por conta de vários escraixos com a família dele. Ou seja, se o Millet perder o apoio popular, ele não consegue governar, ele vai perder ainda mais o poder e vai perder as eleições daqui a dois anos. Ou seja, o Millet tem que ter pragmatismo na política interna também. Mas ele pode perder apoio popular com o povo passando fome, Pepe. Parece que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Exato. É isso que eu estou falando. Não tem nenhum sentido isso. Apesar do discurso dele... Senhor Pepe, tem um ponto aí que me deixou extremamente preocupado. Se você for analisar, esse ato do Millet de fazer o discurso fora do Congresso, ele pode ser muito bonito para os apoiadores. Mas para dentro, eu não sei como é que é político na Argentina, Mano Ferreira. Eu não tenho relação com político na Argentina. mas no Brasil, uma das características que todo político tem é um pouco de ego. Um pouquinho. Um pouquinho. Coisa leve. Eu não sei se essa imagem aí, a Fernandinha botou essa imagem para a gente, essa imagem, eu não sei se essa imagem mais atrapalha do que ajuda a articulação com o Congresso. Eu acho que a escolha dele, Paulinho, em fazer o discurso na escadaria para o seu povo, é claro, é uma mensagem para o povo, falando estou com vocês, vocês que me colocaram até aqui, e nós estamos juntos, mas é também uma mensagem para o Congresso. Falando mais ou menos assim, Congresso, olha aqui o meu tamanho, olha aqui a minha popularidade, olha como o povo argentino me apoia, eu acredito que vocês também deveriam me apoiar, porque aqui é a minha demonstração de força para vocês. Então eu acho que tem essa mensagem de pressão para o Congresso Nacional e, claro, uma mensagem indireta, mas que eu acho que ele tem que seguir essa linha mesmo. E daqui a 10 dias, Paulinho, é bom lembrar que vai ser organizada uma manifestação contra o governo do Milley já, pelos piqueteiros na Argentina. Ou seja, o Milley está entrando na Argentina, na presidência da Argentina, já com vários protestos em Buenos Aires. Terceiro turno. Poucas coisas na Argentina são tão fáceis quanto você seja oposição, porque é um país quebrado, é um país com muitos problemas financeiros e o presidente que assumisse, assumiu o Milley, mas fosse o Sérgio Massa, iria pegar uma verdadeira bomba, teria uma bomba nas mãos para tentar desarmar pelos próximos quatro anos. Até o discurso do Milley vai um pouco nessa direção, falando, olha, aqui a gente vai ter que tomar medidas duras e eu prefiro falar para vocês verdades duras, inconvenientes, do que falar aqui mentiras mais palatáveis. É já algo nesse sentido. Se é ali, de repente, uma desculpa para daqui quatro anos ou até mesmo antes disso, os resultados do governo serem ruins e ele fala, não, mas é tudo culpa da herança, não tenho culpa de nada. Pode ser já uma estratégia nesse sentido, mas é um fato. O Milley vai ter muita dificuldade, é um congresso dividido, é um país quebrado, não vai ser fácil não. É o seguinte, vocês têm alguma dúvida que a inflação vai saltar para mais de 200% no ano que vem? Ele está avisando isso já e já deixando isso precificado, dizendo que, olha, medidas do governo demoram meses para trazer resultados, ou seja, já está contratado pelo governo que acabou uma inflação ainda maior e por isso a estratégia dele de já fazer com que o represamento de contas públicas que estão subsidiadas de serviços como energia entrem nessa conta da inflação já contratada pelo governo anterior. É uma forma de ter o discurso dele para a população dizendo que, olha, esse sofrimento todo, essa dureza toda é resultado da herança maldita. Estamos arrumando a casa para termos um futuro. Mas tem tempo de validade isso daí, como todo governo. Exatamente. Mas por isso que é difícil falar em gradualismo porque tem prazo de validade. Então ele precisa ser rápido na tomada de medidas que façam com que esse enfrentamento com as contas maquiadas de fato exista para que seja debatido as contas reais e não o maquiamento de fome. É surreal. É surreal essa ideia do mano impressionante. Eu também acho cruel. O mano não tem coração. Cruel são 40 anos de populismo que levaram a essa interinflação. Mas o mano, olha o Paraguai. Crueldade e a interinflação que derrete o dinheiro das pessoas a cada mês que a pessoa não consegue planejar o que vai fazer com o próprio salário, não consegue saber quanto ganha de verdade porque o valor derrete a cada segundo. Isso que é crueldade. Então tem que enfrentar isso de fato. Tem um país na América Latina que mantém esse aceituário liberal o tempo inteiro, que é o Paraguai, por exemplo. O Chile também, né? que sempre a direita ganhou as eleições do Paraguai tirando o período curto com o Lugo. O Chile sempre teve responsabilidade fiscal e tem os melhores indicadores sociais do Brasil. Bastilheira de esquerda e manteve todas as políticas e as bases sobre as bases de responsabilidade fiscal. O Chile é um país que flerta com a esquerda o tempo inteiro. Bastilheira de esquerda. Tem alternância de poder. Boric é de esquerda. Tem alternância de poder, mas sempre manteve os pilares da política que você tem. Não use o receituário do Chile como receituário liberal porque não é e nunca foi. É claro que é. O Uruguai também. O Uruguai também é outro. O Paraguai do ruim. Vão vocês dois para o Chile e discutem lá.